Outra música. Acabou uma música boa, tocou outra. Só uma música boa nesse The Walking Dead. Foda, foda. Carne infectada. É o meu mano carne. Então, ele tomando o chaguante bucal. Mano, os acordes dessa música é muito da hora, né? Embaçado o bagulho. Takes de pessoas deitadas. Já foram dois episódios que teve isso. A MC adora isso. Do The Walking Dead era pica demais. Era mesmo. Barry estilosíssimo com o poncho. Eu estava com um grupo e outro depois disso. Esse estilo de música, eu não sei se é country ou se é funk. Esse aí é Viola. Chama de Viola. Eles não fizeram? Outra de eles? Flashback, né? Sim. Quantos walkers você matou? O? Bordão. Essa série tem muito signos, né? Isso é que é louco, né? O Walking Dead tem muitos signos. Você consegue lembrar de Walking Dead por uma porrada de coisas, né? Tem muita série que não consegue emplacar isso, tá ligado? De ter muitos signos. O Walking Dead tem dezenas. Você pode lembrar de Walking Dead por dezenas de coisas diferentes. Tipo, até mesmo essas perguntas aí, mano. É muito icônico, sabe? É muito marcante. Você pode lembrar do Walking Dead por elas, sabe? Você pode lembrar do Walking Dead pela 38 do Rick. Pela besta do Daryl. Pela moto do Daryl. Você pode lembrar pelos objetos dos personagens. Tanto que eles agregam valor. Tanto que eles são bem construídos. Ela acaba sendo memorável. Por causa dessas coisinhas. Olha a lacra aí. Olha a deblina, olha a deblina. Está bem. Ele me pegou bem na bandagem. Ih, esse episódio, eu lembro, eu lembro. Esse episódio é legal, esse episódio é legal. Agora é o love, tá? Agora é o love, tá? Esse núcleozinho da Betty e do Daryl. Agora os bichinhos estão bem próximos. Tá vendo já a diferença, né? Na vestimenta dos personagens. No aspecto do ambiente. Já tá ficando frio. Sempre que chega no final da temporada, vai ficando frio. Uma coisa que vem aqui. A pattern é todo zigue-zague. É um walker. O que? É um drone. Eu estou bem bem com isso. Bem, eu não vou precisar de você. Eu não vou precisar de você. Você pode... Você pode... Você pode me segurar um seco? É, é. O que? Porou, chato. É, a Betty vai morrer por tétano. Ah, bom. Eu gosto dessa vez. Você está sério? Você está tendo um novo look. Se a Betty morreu, pode assistir. Eu vou lidar com isso. Ah, mano. Vai falar que isso aqui não foi intencionalzíssimo. A coisa mais intencional do planeta Terra, isso aqui. Isso aqui é fundo verde, hein? Isso aqui é fundo verde, hein? Esses túmulos aqui estão num lugar... A partir daqui, é um fundo verde, uma parede verde aqui, ó. Aqui e aqui. E esse aqui é outro lugar. Eles mesclaram dois lugares diferentes num só. Meu amigo, meu amigo. Isso aqui é uma construção de romance, tá? Você concordando ou não, isso é uma construção de romance. Vamos aos fatos primeiro, né? O fato é, eles estavam construindo um romance aqui. Isso é o fato. E não tá aberto pra discussão isso. Isso é uma construção de romance. Ponto final. Era um casal sendo construído ali. Agora, se você concorda com isso ou não, aí já é sua opinião. Mas o fato é, estavam se construindo como um casal ali. Acho que é amizade. Não, eles estão, evidentemente, com todas as letras, construindo um romance ali. Com todas as letras. Com todas as letras. Não é fraternal isso. Tanto não é fraternal que eles nunca desmentiram isso. E esse episódio, ele escancara na sua cara com diversas vezes, durante todas as ações desses dois. Todas. Por isso que o Norman shippa eles, né? É tão bom. Cheguei! Que casona, hein, amigo! Que nojo! Que nojo! A rapaziada tudo dripada, ó! Uou! Dá pra encher a pança um tempo aí, hein? Mais cena. Coca-Cola e tal. Várias coisas. Eu jurava que alguém ia aparecer nessa hora. Eu achava que alguém ia aparecer, né? O dono da casa ia aparecer. Mas não agora. Olha lá, olha lá a música da Betty. Essa música é dela mesmo. O lugar está acertado, Ty. É o que eu tô falando. Todas as cenas, todas as cenas, todas as cenas, sem exceção, constroem isso. Elas são claras. Objetivas. Elas querem que você sinta isso. Esse é o mais confortável que eu tive em um ano. Realmente? Eu não sei. Eu vou jogar mais. Continua cantando. Eu pensava que meu cantar te enrola. Afinadíssimo, hein? Bom take, bom take. Inclusive, esse take deu o que falar quando saiu esse episódio. E a galera criou altas teorias, né? Porque lembra que eu tava falando do episódio passado? Que nessa época, tudo que acontecia na tela, o pessoal falava que era um foreshadow e que o Dary ia morrer. E aqui, ele deitado no caixão, eles falavam que era um foreshadow e que ele ia morrer também. E que o número de cadeiras era correspondente ao número de pessoas que estão no grupo do Rick. E que isso era um foreshadow e significava que ele ia morrer. E eu, aham, sei. Grande teoria, amigo. O Daryl morreu mesmo, confia. Confia. Daryl, o único imortal. Pois é. Na série mais letal do mundo, o Daryl é o único que é o imortal. Maggie. Bizarre isso aí, ó. Maggie maravilhosa, fazendo tinta biodegradável. Maggie foi psicopata aí. O coração da escuridão. Me fala quem que não é nessa altura do campeonato. E ainda assim, eu sorrio. E ainda assim, eu sorrio. Ó, isso aqui parece muito mesmo que foi... Escrevido às pressas, né? Escrito, quer dizer. Você começa a escrever assim, com mó espação. Aí vai chegando no final, você tem que ir encurtando as letras. Porque vai acabando o espaço. Muito orgânico isso. É proposital ou não é? Porra. É proposital ou não é? Porra. Vem lá, cara. Passeira do Pego ainda, hein? Bota aí o emoji do bichinho tímido, chat. O emoji do bichinho tímido. O bichinho coradinho. É a cara da Betty nessa cena. Eita! Essa cena é tão repentina que eu pensei, morreu. Emojo do Eric vendo a Kombi. Boa. Essa cena é foda. Tome. Ô, ceninha boa. Essa cena é muito boa. Nossa, vai. Teve que ter um jogo de cintura pra sair dessa. Na diagonal. O guareira começa a andar na diagonal. Iiiiiiii. 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 Que anticlimax, mano. O desespero que dá, mano. Quando isso acontece. Douglas, tente me explicar. Ela está indo para o trágico. E o arco dela sendo levada... Porque eu acho ruim. O arco dela sendo levada... Eu acho bom na quarta temporada. Eu achei essa cena muito incrível. Eu acho o fato do Darrell sair correndo. Correr a noite inteira atrás dela. O fato dela sumir. Você não saber quem que levou ela. O carro, com a cruz. Tudo misterioso. Você não sabe que porra é essa. Eu acho isso muito, muito intrigante Eu acho muito intrigante, muito sombrio E mano, você teme por ela de verdade Essa cena pra mim é terror Pra mim é o que passa a primeira vez que você assiste É terror, você não sabe Mano, estavam construindo um negócio tão legal ali Com a Betty e tudo mais Tudo isso é proposital, fazendo com que a gente se importe Muito com ela E junto com o Daryl principalmente E aí quando ela some e o Daryl sai correndo Desesperado atrás dela, meu amigo Eu acho isso incrível Eu acho isso incrível, agora O arco do hospital de fato é ruim Da quinta temporada, aquilo lá é bem ruim Beth Olha isso que da hora, ele correu a noite inteira Eu acho muito legal Isso aqui é cinema, tá, esse take aqui Muito foda esse take Tadinho, mano Tadinho, que desolação, mano O Walking Dead era mestre nisso, né De criar essas situações Tipo de, mano Mano, que perrengue Que tragédia Sabe Que dó Tadinho, tadinho Agora ele não sabe por onde ele vai Tadinho, mano Mano, isso aí machuca a pessoa, mano Todo mundo que o Daryl gostou foi com Deus Não A cardio foi feita aí O Daryl inventou o cardio Eu vou tentar Procurar algo aqui Bob atacante, hein Bob atacante Que bela amizade Você não tem que estar solucionado de novo O que é isso, cara? Amores, hein? Maggie? A Maggie deitando com o zumbi, mano. Que isso, amigo? Douglas, o personagem do Chris tem nos quadrinhos? Não, não tem. Ó a pá de CGI da Maggie, ó. Pá não, é a placa, né? Ó lá, é de CGI a placa que ela tá na mão. Se você ficar olhando pra placa, você percebe, mano, a movimentação dela. Mas é bem feita. Ó lá, lá, na mão dela. Agora é de verdade a placa. Mó da hora, isso. Sim, o nome dele é Chris Bumpster, da HQ. O C-Bump... Você sabe, eu estava lendo lá. Eu ouvi o que você disse no campo. Chris Bumpster. Eu ouvi o que você disse no campo. As chances são que Glynis é morto. Mas eu preciso de sua ajuda. Porque eu não posso fazer isso por mim. A minha espécie é morto. Eu vou fazer isso por mim. Eu acho que é muito bom. O cara me dá raiva desse grupo aqui, tá? Esse grupo aqui... Da raiva, tá? Caramba! Eu estou abençando a vest. Minha espécie? Minha espécie. O cara gostou, o cara gostou. Meu irmão não gosta de levar uma peia. O cara gostou de levar outra pessoa. Ai, 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 ai! Sanitário para todos! Comunidade para todos! Aqueles que chegam sobrevivem! Vem que vem, Terminal! Yeeey!